O que é que você está aqui? O que é que você está aqui agora, droga? Estou aqui por causa disso. Onde conseguiu isso? O que é que você está aqui? Criança, por que eu sairia das sombras para mentir para você? A Lily está viva e ela está conosco. Mas está em perigo. Você precisa ajudar a salvá-la. Salvar a Lily? O que foi que fizeram com ela? Tira suas mãos de mim! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto